Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como traçar uma redução excêntrica, ou seja, o centro da parte da boca maior, já fiz um desenho aqui que representa a boca maior da minha redução, já dividi em 12 partes e vou fazer outra menor aqui, você vai ver com a boca maior Tá certinho ali, fiz pra cá, agora vou fazer pra cá Agora vou colocar na lista dormida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quando a linha corta aqui, ela tá dividindo também, isso aqui é uma divisão Bom, dividi o grande em 12 partes, isso aqui é só metade, que eu vou precisar da metade, que eu tô metade igual E dividi a parte menor, os centros não coincidem, é uma redução excêntrica Agora eu vou ligar, vou fazer uma ligação ali Essa ligação aqui já tá colada ali, então eu não preciso Então vou ligar B1, se ficar aqui ó, se ficar cortando o círculo aqui não tem importância O importante é as distâncias a mim Vou ligar B1 Eu vou fazer pontilhado Daí O B com 2 ali Vou fazer até de outra cor, né, pra ficar mais fácil Faço reto Agora o C com 2 Esse é o B com 1 E aí E aí E aí E vai morrendo 7 Que é a parte reta aqui Pronto, primeira parte Tá pronto, agora eu tenho que fazer a verdadeira grandeza Olha, eu vou mostrar como fazer a verdadeira grandeza A partir dessa representação aqui Eu tracei uma linha A, B, C Pode ver que tá no esquadro aqui E a partir desse desenho eu vou traçar a minha verdadeira grandeza Essa primeira linha aqui Você tá vendo aqui que aqui tá colado Eu deveria pegar esse número aqui Mas como aqui tá colado Então a minha altura Vai ser A minha verdadeira altura da verdadeira grandeza Vai ser essa mesma altura aqui Então vou escrever A altura Essa aqui vai ser a minha altura Agora eu vou pegar Do B Até no 1 Não, é no A não É no 1 Do B até no 1 Vou fazer isso aqui Vou marcar 1 B 1 B Vou pegar sempre as linhas pontilhadas Primeiro 1 B Agora 2 C 1 B 1 B 1 B G6 Você viu que tem sempre um número e uma letra 1 B 3 C 3 D E 4 F5 G6 Agora eu vou ligar todas essas linhas aqui na altura Eu peguei as linhas pontilhadas e vou traçar pontilhado lá para cima Pronto, achei a grandeza das linhas pontilhadas, agora vou a chave da grandeza das linhas retas Pronto, achei a grandeza das linhas retas Como eu tracei as linhas pontilhadas primeiro, agora vou fazer essas outras ligações aqui Só que reta Não vou estender muito vídeo não Excêntrica Tem uma coisa que eu esqueci, que era pegar a distância da divisão da parte menor ali E fazer uma marcação aqui E pegar a divisão da parte maior Vou fazer aqui também Pronto Agora eu não preciso mais desse papel aqui Primeira coisa Vou definir onde eu vou começar meu desenho no papel Vou colocar o papel aqui para ele aparecer bem Aqui Vou começar desse ponto aqui Mais ou menos no meio aqui A partir desse ponto aqui A partir desse ponto aqui Bom, vou traçar uma linha Mais ou menos No quadro do meu papel aqui Aqui Que é ruim que tem que pegar bastante papel aqui Senão não escorreca Aqui Eu vou pegar a minha altura Lembra que eu falei que essa altura aqui Era a minha Verdadeira altura Papel porque estava encostado Aqui Eu vou marcar aqui Eu vou marcar aqui Esse seria meu ponto A1 ali Mas como eu não tenho A1 Esse aqui vai ser meu altura Vou nomear aqui de Primeiro eu vou fazer o twist aqui Eu vou pegar essa Essa divisão maior aqui Aqui Divisão maior E vou fazer o risco aqui Opa Agora eu pego A menor Por que isso? Porque a divisão a parte A boca maior vai ficar na parte de baixo A boca menor vai ficar na parte de cima Essa aqui Essa aqui Agora Agora que é importante Tem que pegar sempre na sequência Não pode esquecer a sequência Se você fizer uma linha errada aqui já era Não, dá para você arrumar né Mas no meu caso Que é essa eu vou ver Começa do 2 Então pego Não, desculpe Começa do 1 1 D Vou pegar a distância da 1 D Vou pegar daqui Vou pegar daqui Para cá Aqui seria A1 A Não Vou colocar um B aqui 1 B Já vou traçar ali Já vou traçar ali Como a 1 B corresponde a uma linha pontilhada Vou fazer esse risco pontilhado Vou fazer de vermelho Aqui não vou fazer pontilhado não Porque senão vai demorar muito Agora eu pego a distância Peguei um B Agora eu vou pegar B2 Vai ver assim 1 B, B2 C1 D2 Aqui ó C2, D2 Agora eu pego da parte de cima aqui Faço aqui Faço aqui Vem no topinho ali Mas dá para vendo Agora Essa linha desce reto Essa linha desce reto Essa linha aqui é minha B2 1 B B2 E agora Vamos pegar A 2 C Aqui Essa 2 C não Essa aqui pode ler 2 C Uma coisa que eu esqueci aqui que era para eu fazer A mesma coisa que eu fiz do lado era para eu ter feito do outro Pronto Pronto Agora eu fiz do outro lado Daí eu fiz do um lado e do outro Do outro lado e do outro Daí Enfim 1 B 1 B 1 B Então essa aqui vai ser 2 C 2 C 2 C E 1 C 1 C As linhas de vermelha deveria ser pontilhadas Aqui é B2 Fiquei com medo de errar Agora Vou pegar C3 C3 Assim não dá Saber onde que ele dá ali 1B2C3D E aí Vamos lá. 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 G7. G7. Tá pronto. Agora é só ligar os pontos aqui e aqui e recortar ele para ver. Mas será que está certo mesmo? Vamos lá. 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 Vamos lá.